Galera, velhote aqui de volta e estou aqui para mais um vídeo com experiências malucas. Só que antes de começar, galera, vamos para o desafio do like. Vou contar até 5. O objetivo de vocês é clicar no gostei, se inscrever no canal e comentar nos comentários ovo de gelatina. Beleza? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Quem clicou no gostei, se inscreveu no canal e comentou ovo de gelatina, venceu o desafio do like. Lembrando, galera, quem quiser se inscrever no meu novo canal, é só procurar Velhote Tia Graça no YouTube ou clicar na descrição que você vai direto para o meu novo canal, que é Junto com Minha Mãe. Lá a gente aparece, se você quiser conhecer a gente, se inscreve lá e a gente grava historinhas de desafios, é bem legal. E hoje, galera, minha mãe estava fazendo um bolo, aí eu pensei, e se a gente pegasse essas cascas que ela estava usando o ovo, né, galera? Eu peguei as cascas e se a gente colocasse gelatina aqui dentro, o que vai acontecer? Será que vai virar um ovo de gelatina? Eu peguei, quebrei aqui embaixo, né, e lavei a casca. A gente vai fazer a gelatina, colocar aqui dentro, depois levar para congelar e vamos ver o que acontece. Lembrando, galera, tem várias gelatinas, tem a verde, a azul, a roxa, a vermelha e a amarela e eu trouxe 5 ovos para cada um ficar de uma cor. Então, vamos lá, a gente vai preparar a gelatina, depois a gente vai usar essa seringa para poder colocar a gelatina dentro do ovo. Eu vou começar com a azul, galera. Vamos com a gelatina azul, já volto. Então, galera, já fizemos aqui, a gelatina azul está dentro da seringa que a gente já colocou, já está pronta agora. Vamos colocar dentro da casca do ovo, galera. Será que vai dar certo? Espero que dê certo, né? Bora lá. E vamos enchendo até o topo. Será que isso aqui tudo vai dar? Espero que sim. Calma. Ixi, ainda faltou mais, galera. Acho que o ovo precisa de mais. Deixa eu pegar mais um pouquinho aqui. Tem mais gelatina aqui, galera. Vamos pegar mais, preparar tudo. Aqui, pronto. Agora vamos encher o resto para poder ficar completamente cheio, né? Ainda tem mais. Ainda precisa de mais, galera. Eita, eu pensei que só uma seringa desse, mas não. Tem que ser um monte. Vamos lá. Aqui. Só terminar. Acho que agora não vai precisar de tanto aqui, não, peraí. Vamos ver. Aqui. Mais um pouquinho. Pronto. Acho que está, né? Encheu, né? Acho que sim. Parece que encheu. Ah, não. Faltou mais um pouquinho aqui. Espera aí. Acho que foi. Deixa eu completar mais um pouquinho. Eixou. Foi, galera. Foi. Deixa eu colocar ela virada para cá. Pronto. O primeiro ovo de gelatina já está pronto. Agora vamos para o segundo, que vai ser o... Deixa eu escolher... Vermelho. Vamos lá. Vamos lá, galera. Agora temos aqui a gelatina vermelha. Vamos colocar aqui para encher a casca do ovo, né? Vamos lá. Muita calma nessa hora. Só uma não dá ainda, né, galera? Porque eu pensei que fosse preciso só uma seringa. Só que não, galera. É muito grande. Vai precisar de três, mais ou menos, como foi daquela outra vez, né? Ou será que menos? Três, eu acho. Agora a última. Vamos lá. Mas será que... Esse aqui é tudo? Não, né? Vou colocar mais só um pouquinho para não derramar. Acho que foi agora, né? Eita. Foi. Pronto, galera. Agora já está aqui os dois. Agora vamos para o terceiro. Vou colocar esse aqui. O terceiro vai ser esse daqui. Pronto. O terceiro vai ser o verde. Vamos lá. Vamos lá, galera. Agora é a gelatina verde. Vamos colocar aqui dentro do ovo. Ok. Deixa eu colocar mais para cá sim. Vamos lá. Pegar mais. Mais um pouco. Coloca aqui dentro, galera. Com muita calma nessa hora. Ok. Agora que é a hora, eu não vou colocar tudo, porque eu acho que provavelmente não vai precisar, né? Vamos com muita calma assim. Pronto. Já encheu. Vou colocar o resto aqui. Certo. Já temos três ovos aqui com gelatina, né, galera? Três. Agora é o quarto, que vai ser esse daqui. Ok? Vai ser o de... O roxo, de uva, né? Vamos lá. Vamos lá, galera. Agora, gelatina roxa. Vamos colocar aqui dentro do ovo. Com muita calma. Aqui, vamos enchendo. Aí. Agora, mais... Opa. Não peguei direito. Aqui. Mais um pouco de gelatina. Vamos colocando aqui dentro. Até encher. Espero que não derrame nada. Quase nada, né? Porque já derramou. Eita. Só porque eu falei, né, galera? Só porque eu falei derramou. Acho que agora é esse pouquinho aqui. Vamos lá. Coloca aqui e vai... Bem calmamente. Opa. Pronto. Certo. Agora, vamos para o último, galera, que é a amarela. Que é do último ovo aqui. Certo? Então, vamos lá. Vamos lá, galera. Agora, o último, a gelatina amarela. Vamos lá. Vamos completar aqui. Encher essa pá. Opa. Sempre derrama, hein, galera? Porque está difícil de colocar aqui nessa seringa. Pronto. Vamos lá. Mais um pouquinho. Enchendo aqui. E colocando aqui. Vamos lá. Tá calma nessa hora. Opa. Opa. Está difícil isso aqui, galera? Só porque é o último. Mais um pouco para finalizar. E... Vamos lá. Pronto. Então, galera, aqui estão os cinco ovos com gelatina. Agora a gente vai levar para o congelador. E daqui a pouco, quando estiver pronto, eu volto para mostrar para vocês a gente tirar a casca. E vamos ver o que acontece. Então, galera, depois de um tempo, vamos ver como que ficou os ovos com gelatina dentro. A gente levou para o congelador. E a gente ficou pronto. Vamos lá. Vamos começar por esse. Nossa, galera. Eles estão meio rachados. Será que está nascendo um ovo, uma gelatina de dentro do ovo, galera? Vamos descobrir agora. Vamos tirar a casca. Como é que tira aqui? Eu tenho que aprender a tirar essa casca aqui, galera. Olha. Nossa. Olha que legal. Saiu muito certinho. Vamos ver. Opa. Olha isso. Nossa. Olha como que ficou. Tem uma casca de gelo aqui. É só tirar. Porque isso aqui não é gelatina. A gelatina é isso aqui, ó. Tirar isso aqui que é de gelo. E olha como ficou o ovo da gelatina verde, né? Olha isso. Da verde ficou assim. Agora, vamos ver o próximo, que é esse aqui. Acho que é rosa, né? Não, era vermelho, né? Tinha vermelho. Qual era a outra cor? Não lembro. Era vermelho e roxo. Ah, roxo. Isso aqui também rachou, galera. No meio. Vamos ver. Será que já está fácil de tirar a casca? Olha. Vai saindo muito fácil. E... Olha isso. Olha como que ficou a casca do ovo. Olha isso aqui dentro da casca do ovo. A do verde eu não mostrei para vocês. Só ficou assim. Verde. Essa aqui era vermelha, né? Essa aqui é gelo. Mas ficou assim. Olha. Eu vou deixar aqui fora do... Do coisa que é melhor. Temos aqui... Dois já, né? Agora vamos para o terceiro, que eu acho que é o azul, se não me engano. É, o azul. Vamos quebrar aqui a casca e tirando. Espera aí. Vamos rachando para poder puxar e ser fácil de tirar. Olha. Olha o azul. Será que o azul está bom? Não sei. Espero que saia. Vamos ver. Porque o azul não rachou, né? Mas eu acho que está saindo, galera. Bora. Tem que quebrar mais um pedaço. E agora, como é que a gente tira, galera? Vou tirando aos poucos assim, não é melhor? Aí a gente tira aqui. Aí vai saindo. Ó, saiu. Olha o azul. Olha que legal. O azul está aqui. Olha aí, galera, o ovo azul que a gente fez. Gelatina. Já temos três. E olha a casca de dentro do ovo. Esse aqui ficou muito bonito. Parece de mentira, né? Próximo é o roxo. Vamos quebrar o ovo roxo. Para ver se vai ser fácil de tirar. Espero que sim. Está um cheiro de gelatina aqui. Muita gelatina. Vamos lá, tirando. Olha aí. Olha o roxo aqui. Puxar tudo isso. Aqui as cascas vão ficando mais... Vamos puxando. Olha aí. Como que ficou roxo, galera. Olha que legal. Colocar aqui também, do lado dos outros. E o último, que é o amarelo, né? A gente fez na ordem. Esse amarelo. Olha aqui o amarelo. Vamos puxar com muita calma nessa hora. Para ele não sair errado. Olha isso, amarelo aqui. Casca. Saiu o amarelo. Olha aí o amarelo, galera. E... Está aqui todos os ovos de gelatina que a gente fez. Qual foi o que você mais gostou? Comenta aí nos comentários. Olha aí. Ficou bem bonito. E as cascas? A casca desse é esse. A do verde ficou assim. A do azul. A do roxo. E a do amarelo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. E é isso. Tchau!